Foi convidado pra cantar no mar, numa cidadezinha doentei Homem apertado quanto proletário, e não levantava o pedido do cantor Depois daquele marido que eu conheci, não parei da marido era o meu Só cantar as notas que desentrar, e subiu um pouco pra cantar comigo Só cantar as notas que desentrar, e subiu um pouco pra cantar Pariu, o palco, 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 Amém. Amém. Amém.